Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um review, desta vez um DVD, um DVD, uma coleção de filmes de Andy Seydaris, já mostrei aí o livro com os melhores filmes dele, e agora aqui a coleção de 12 filmes, os principais que ele fez, um cineasta americano, Andy Seydaris, aqui com uma coleção dos principais filmes, 12 filmes no total, esta coleção chama-se Girls, Guns and Strings, é uma edição DVD dos Estados Unidos, tem aqui filmes como Dallas Connection, Day of the Warrior, Do or Die, Enemy Gold, Feet to Kill, Guns, Art Hunted, Art Ticket to Abai, Malibu Express, Picasso's Trailer, Return to Savage Beach e Savage Beach. Tem, além dos filmes, tem os trailers, aqui está, são aqui DVDs sobrepostos, dos dois lados, dos dois lados tem filmes, uma caixa normal, são três DVDs, dupla face, sobrepostos, isto aqui reúne os principais filmes de Andy Seydaris, Girls, Guns and Strings, coleção dos Estados Unidos, diz aqui Região 1, no princípio é Região 1 apenas, mas pronto, são os principais filmes de Andy Seydaris, para quem gosta de filmes de série B, filmes de ação, com mulheres da Playboy a protagonizarem os filmes, homens musculados e mulheres da Playboy, podem ver aí o outro vídeo que eu tenho aí, o livro, deste autor, Andy Seydaris, aqui os filmes dele, os principais, Girls, Guns and Strings, coleção de 12 filmes. Bem, espero que tenham gostado, até à próxima, obrigado.